Ai meu Deus do céu, vai cair amor. Nossa amor do céu, olha isso aqui. Nossa minha Nossa Senhora. Caiu. Caiu. E vei como tá, caiu aí ó. Mano, que véi ó, olha aí, olha aí, olha aí ó. Olha aí mano, o bagulho tá louco hein. Mano, o tricolor tá caindo mano. Mano, chin mar, mid mar.